Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui de novo com vocês para falar de um quarto de criança hoje. Aqui a gente tem um espaço 3x4, tá gente? O desafio era fazer um quarto para uma criança. Então a designer escolheu pensar numa criança com 2 anos e meio, 3 anos. O que é bem legal porque tem essa caminha que já era uma pré-existência, que é uma caminha bem pequenininha, uma caminha de um bebê um pouquinho maior. Então acho que é a primeira cama de uma criança. Então é legal porque a gente consegue entender bem para quem esse quarto vai ser. E como é que ela fez isso? Esse quarto tem um pé direito super alto, tem 2,70 metros. E acaba que esse pé direito para um adulto já é um pé direito alto. Então, para ser confortável para uma criança, a gente tem que tentar baixar essa escala. E como é que ela fez isso? Ela optou por fazer essas faixas de cor. Acho que a mais alta delas deve ter uns 2 metros de altura, que é ali. Então ficou super legal porque no plano da criança, no olhar da criança, está colorido e para cima está branco, então para cima a gente esquece. O que existe é abaixo de 1,50 metros, que é o que a criança realmente está vendo na escala dela de brincar, enfim. E o que ela fez mais? Ela acabou se autorizando. Botou uma parte de brincadeira para um canto, a parte mais prática de roupinha e sal para um lado e a caminha no meio. Então, na verdade, a ideia é que desde pequena a criança consiga entender quando é o momento de brincar e quando é o momento de descansar, o momento de se vestir, enfim. Ela criou essa amarelinha aqui, que foi basicamente robinho amarelo e fita isolante para criar os espaços amarelinha. É super legal porque é facilmente removível, a criança cresce, arranca isso e é super fácil de fazer em casa. Inclusive, ela fez de forma que os números estão pintados à mão, dá para trocar, dá para desenhar, enfim, é bem legal. Aqui ela criou uma coisa que seria um balanço, mas é um pouco mais cenográfico. Da forma que ela está usando, serve como uma cadeirinha ou um apoio para algum bichinho de pelúcia, o que é legal também. Então, é uma forma barata, é uma cordinha, uma tábua pendurada na prateleira que ela colocou, super simples, então dá para fazer em casa tranquilamente. Aqui também, ela usou a mesma estratégia de pendurar do balanço para criar essas micro prateleirinhas para colocar bichinho de pelúcia e coisas leves, o que eu achei interessante também. E aqui, ela pegou num brechó móvelzinho antigo, customizou, de novo o uso do vinil, que é uma solução super barata para fazer em casa, e ela tentou reproduzir o mesmo desenho do quarto, que ficou bem legalzinho. Gosta de decoração também? Então curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E aí, gostou? Faria diferente? Comenta aqui embaixo! Até a próxima!